Gente, antes de começar, vem aqui embaixo, se inscreve no canal pra você se tornar um do doido ou uma do doida de coração E clica no like se você é do doido já e já sabe que vai gostar do vídeo Eu, se fosse eu, eu já iria gostar do vídeo, então eu já clicava no like, né? Eu faria isso Então, ativa o sininho porque o YouTube às vezes dá um bug e não manda o vídeo pra ninguém Então ativa o sininho pra você receber os vídeos Bora lá Eu fiz uma... meu material escolar 2015, mas eu já tinha feito um antes, só que eu apaguei no canal no mesmo ano, assim, eu não lembro direito Mas o meu primeiro vídeo que tá até hoje no canal é de 2015 e um dos primeiros vídeos é o meu material escolar completo 2015 Então, bora reagir, que cara, tá tudo diferente, a abertura tá diferente, meu quarto tá diferente Meu quarto nem era laranja, era rosa, ou seja, mudou muita coisa e aqui era a minha cama, eu estaria sentada na minha cama agora, né? Então, bora lá, eu vou gravar aqui a tela pra vocês, vou reagir ao vídeo Meu Deus, calma lá, não, primeiro, primeiro Eu era muito pequena, minha voz era totalmente irritante Eu era da época que eu usava faixa no cabelo Isso porque vocês não me conheciam na época que eu usava uma faixa no cabelo com jardim na faixa Usava um óculos, uma área chiquinha, aparelho, nossa O meu quarto tava muito rosa Ai, gente, a minha voz é muito irritante Nossa, essa abertura, meu Meu Deus, os vídeos que passaram, oh, minha bebê Nossa, eu lembro o quanto eu sofria pra levar essa muscula pra escola Ainda bem essa mochila não era de costas Porque essa mochila de rodinha, eu não lembro muito bem Mas, pelo menos, era muito peso nessa mochila E ela era gigante E, tipo, eu era desse tamanho Se eu fizesse isso daqui em mim, eu caía pro chão Eu caía de costas Essa mochila é enorme, parece uma mala Eu nem sei se eu tenho essa mochila ainda Cali ela! Cali ela! Não sei se dá pra ver, não dá pra ver Mas, depois, em outro vídeo, eu mostro pra vocês Que ela tá bem ali, mofando Com poeira Mas ela tá ótima, gente, sério Nenhum rasguinho, nenhuma... Ah, não! Sim, eu ficava, tipo, nervosa em falar tudo direitinho Pra acabar logo o vídeo Porque esses vídeos demoravam horas pra gravar Aquelas rotinas que vocês gostavam Demoravam horas pra gravar Era uma coisa que eu gostava Mas eu ficava nervosa Eu tinha que voltar tudo de novo Falando mesmo as palavras E eu ficava assim Vocês veem esses vídeos meus? É... Tipo, eu falando aqui Nossa, eu era muito pequena! Meu Deus do céu, eu era muito pequena! Enfim, eu ficava falando assim Hoje em dia, quando eu gravo sem roteiro nenhum Tipo, a gente chega num acordo A gente fala Você vai falar sobre isso Tipo, se tem alguma parceria Você coloca isso Fala isso no vídeo Blá, 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 blá Não tem mais um roteiro muito certo, sabe? Isso me deixa mais livre Eu fico aqui falando livre com vocês, sabe? Mais espontânea Mais como se vocês fossem minhas amigas mesmo Meus amigos, entendeu? É por isso que agora a gente esqueceu muito do roteiro Palavra por palavra É isso Olha, beijado Ah, o negócio que segurava a folha Que eu esqueci o nome É maior que eu Eu não sabia ler Meu Deus Gente, eu não acredito Quanto de pessoa eu vou mandar? Duas horas depois Ai, tem história de volta aqui Um beijo especial para Micael Ah, o que eu não tô dizendo agora? Ah, não é Eu começo pela lancheira Já que atrás Eu lembro que nessa época, gente Era uma época difícil para nós alunos do terceiro ano Terceiro ano? Terceiro ano Porque a gente levava a lancheira para o colégio Aí a gente tinha, tipo, hoje em dia a gente tem 15 minutos de recreio Antigamente, tipo, dois anos atrás Quando a gente estava mais ou menos no sexto ano A gente tinha 20 minutos de recreio Nessa época do terceiro ano A gente tinha 10 minutos A gente ficava só na sala A gente tinha que comer na sala E só 10 minutos de recreio Depois Ou seja A gente era menor A gente reclamava Porque era a época que a gente mais brincava A gente jogava bola A gente jogava bola A gente brincava de pira pega Pira escada Pira não sei o que Pira parede Pira chão Pira almofada Pira tudo Enfim A gente brincava muito A gente reclamava muito do tempo Aí depois, lá para o quinto ano Ou É, quinto ano que a gente entrou no ensino fundamental Mais avançado Que é o ensino fundamental 2 Eu acho que é isso É Que a gente começou a usar a blusa cinza Eu acho que é isso Não sei Enfim A gente começou a ter o 15 minutos de recreio Só que aí, gente Era muito preto O povo que teve também Não A gente tinha 20 minutos de recreio E hoje em dia a gente tem 15 E eu odiava no terceiro ano Odiava Odiava Isso De ter só 10 minutos de recreio Porque Que 10 minutos a gente era Obrigada a ficar na sala A gente não podia sair Quem saísse daquela sala na hora do lanche Nossa, meu Deus Ia para a coordenação na hora Ainda bem que eu nunca saí daquela sala Meu Deus do céu E hoje em dia Graças a Deus A gente Assim que bate a campa A gente desce correndo Para pegar uma fila Um lugar bom na fila da cantina Para poder pegar o nosso lanche Porque a gente não leva Mas não chega para o colégio Eu achei uma coisa boa Coisa que melhorou Rosa Odeio rosa Nossa, era muito irritante Como vocês me aguentavam Aqui Tem esse negócio Aqui É a etiqueta E agora vamos ver com você Pelo visto A internet não sabia o que era corte Nesse Nesse tempo Porque era tudo Nossa, por isso que a gente ficou com 23 minutos O vídeo Não faltava A minha voz Está irritante Tudo no vídeo está irritante Gente, eu era muito pequena A minha voz Então, gente Deixa eu ver se eu consigo imitar direitinho Então, gente Enfim Agora vou mostrar a minha mochila Porque eu sou a Zagueres Nossa, que voz irritante, cara Até hoje a minha voz é irritante Tem um vídeo bom Reagindo aos erros de gravação Nossa, os erros de gravação Eram tão engraçados Gente, meus tão engraçados Acho que eu me deitava no jogo Começava a rir Tem um vídeo aqui no canal ainda Dos erros de gravação Um dos meus vídeos Acho que tem parte 1 e parte 2 Mas, tipo, é muito antigo É dos vídeos de 2015 mesmo É... Não sei se tem Acho que tem um vídeo Um erro Nesse vídeo aqui Sério, gente É muito engraçado de ver Faz tempo que eu não vejo Mas é muito engraçado A Duda do passado Desse vídeo aqui Estivesse bem aqui Eu acho que se eu fizesse isso daqui Passava o meu braço O meu pulso De verdade O meu pulso já é muito fino Hoje em dia Olha, dá pra passar aqui tranquilo Isso daqui dá pra passar tranquilo? Passa tranquilo? Aqui passa descobertadinho Mas, sério Imagina nessa época O meu braço Devia ser dessa largura aqui Assim Ó, o que tem daqui Minha plástica aqui Gente, era muito irritante Como assim? Eu cheirava cola? Desde quando? Quem cheira cola, mano? Cheiro A cola tá cheirando A cola Aqui tem aqui Negócio de colocar Aqui Ô, Deus Valeu, Eduardo É pra colocar aí Acho que tem Tipo assim Só pra coisa de trabalho Mas Pra adolescente Eu acho que dá Quê? O que eu falei? Pra coisa de trabalho Mas eu acho Que pra adolescente Dá Mas o que tem a ver Com adolescente? Aqui tem a Não Seu livro Exatamente Da hora Que avisaram Que a gente ia começar A usar Coisa? Caneta? Aí tipo Agora Agora a gente vai começar A usar caneta Pra escrever na agenda Eu lembro que a sala toda Ficou Eu tenho Não, eu lembro que na hora Eu era tão lesada Nessa época Que eu tava pensando Tipo, atenção no caderno Assim, escrevendo Todo mundo gritando E eu, gente O que que é isso? O que que aconteceu? E ninguém me escutava Gente, o que que aconteceu? Não, primeiramente Por que eu usar uma cadeira Uma cadeira já Uma caneta E arder E por que? Arder Ardemo Porque eu não sou paulista Só quem fala assim é paulista Eu não era paulista Por que eu falava Arder Não vou julgar Que até hoje A gente vê se eu falo Umas palavrinhas aí Tipo É Como é aquele jeito Que a gente chama Na reclama Que eu falo Tia Bruna não lembra Da palavra Não lembra Do jeito que eu falava Tá complicado Mas é tipo Puxando É o jeito que ela reclama Toda hora Que eu falo Ah Quando? E achava A adulta Que eu ia ver Que a dor Tem muito grafite Muito Parece que tem três Esse daqui Veio com a lapiseira Também Que é super fofinha Capa Né Eu imagino No primeiro dia de aula Eu tento usar a lapiseira Aí eu escrevia E pá Quebrava a ponta Escrevia Pá Quebrava a ponta Escrevia Pá Quebrava a ponta Eu não estou conseguindo escrever Eu não sei Me mexer no negócio Só ficando nervosa Ai meu Deus Tudo 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 Eu vou fazer Eu achei Super lindo Super fácil E super fofo Que é essa borracha Que é super legal De usar Que é assim Olha Ai Ai Borracha da Hello Kitty Pra quê? Ai gente Pra quem não sabe Eu não gosto mais da Hello Kitty Sério Ela não tem boca É coisa muito estranha Ai Fui Que eu tinha Uma borracha da Hello Kitty Parece muito música do Boba de Paula Já não dá Adoro Cheio de régua Acho que ele é régua Essa daqui Todo mundo agora está Postando dessa água Por quê? Por quê? Não, 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 não Eu não acredito que eu falava Por quê? De propósito Por quê? Não, não Vou ter pesadelo Super Star Wars Tadinha Gente, cara Se essa mochila fosse de costas Eu ia colocar essa mochila na costa E ia fazer assim, ó Coloque a mochila na costa E ia cair pro céu Também é o teu nome Nunca gostei de inglês Mas sempre fui boa nas provas Eu odeio inglês hoje em dia Mas não Nossa, eu lembro desse livro também Foi esse O erro de gravação Que eu não parava de falar É Coisa Livraria Cultura Não, não É Canal Cultura Mas era Livraria Leitura Eu não parava de falar Coisa Cultura Ai, gente Sério Tá certo? Ah, não Não era Livraria Leitura Ela é Livraria Cultura Só que eu falava TV Cultura Acho que era isso Então Aqui é o meu Eu lembro Esse caderno Nossa Que nostalgia Nossa Que saudade Do Clube Penguin Nossa Cara O Clube Penguin Era o melhor jogo Da face da terra Minecraft Clube Penguin De verdade Clube Penguin Era muito top Sério Melhor jogo da vida Sério Clube Penguin É vida É vida É vida Muito interessante Chegar do colégio Jogar com o Alberto A gente combinava Lá na saída da escola Estava descendo a rampa A gente No servidor tal A gente se colocou Na pizzaria Sério Gente Era muito top Quem lembra dessa época Do Clube Penguin Assim Desse joguinho Sério Eu amava o Clube Penguin E eu me lembro desse caderno Sério Ai meu Deus O Clube Penguin Era muito bom Então gente Acabou o vídeo Graças a Deus Não brincadeira gente Tipo assim Brincadeiras a parte O vídeo é legal Tudo que eu falei aqui Que é irritante Pode ser tão pouco Minha voz e tal As coisas lesadas Que eu falava E tal Mas levem na brincadeira Tá Eu sei que muita gente gostava Gosta até hoje Eu gosto Eu assisti esse vídeo Tranquilo Só estou brincando Se você quiser ver o vídeo Esse vídeo aqui Reagir E colocar aqui Nos comentários O que você achou Nostalgia Dos meus vídeos De 2015 Coloca aqui Dos beijos Do vídeo novo no canal Das aberturas Coisa Gente Vídeo novo no canal Coloca aqui nos comentários Que eu quero saber Clica no like se você gostou Manda pro seu amigo Que deixa pensar um amigo Manda pro seu amigo Que ama videogame Manda pro seu amigo Que adora videogame Compartilha esse vídeo Com ele Clica no like Se você gostou doido E se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Eu sou a The Guedes Ah gente Vocês viram minha blusa? Ai meu Deus Pops Quem tem minha referência É isso gente Eu sou a The Guedes Um grande beijo Tchau Amo vocês